Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na Terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Arca de Noé Olha meu amor, final de sério terrestre Sou adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou ar E a vida é boa Só sei o que você